Ausente Dentista 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 Plástico 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 Lavam 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 Ventoso 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 Anel 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 Amiga 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 Vejo 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 Cozinhar 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 Estrangeiro 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 Ausente Ausente Dentista Dentista Plástico Plástico Lavo 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 Ventoso Ventoso Anel Anel Amiga 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 Estrangeiro Seguro 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 Guirson 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 Piloto 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 Branco 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 Proprietário 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 Enigma 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 Força 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 Para Força Para Força Força Go Indem Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Seguro. Seguro. Girson. Girson. Piloto. Piloto. Branco. Branco. Proprietário. Proprietário. Enigma. Enigma. Forte. Forte. Verifica. Verifica. Fábula. 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 Ao longo. Ao longo. Pagar. 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 Surpreendente. 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 Rocha Rocha Somente 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 Empurrar 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 Brinquedo 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 Manhã 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 Sólido 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 Ocultar 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 Especial 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 Pagar Pagar Surpreendente Surpreendente Rocha 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 Somente Somente Empurrar Empurrar Brinquedo Brinquedo Manhã 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 Sólido 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 Ocultar 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 Especial 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 Resistente 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 Osso 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 Perigoso 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 Inseto 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 estudo 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 desaporte 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 homem de negócios homem de negócios homem de negócios Homem de Negócios Espaço 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 Choro 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 Poucos 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 Resistente Resistente Osso Osso Perigoso Perigoso Inseto Inseto Estude Estude Passaporte Passaporte Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Espaço 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 Choro 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 Poucos Poucos Tigre 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 Alimentação 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 Cebonete 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 Fresco 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 Lançar 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 Flutuador 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Legal 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 Caso 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 Ampla 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 Tigre Tigre Alimentação Alimentação Sebonete Sebonete Fresco 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 Lançar Lançar Flutuador 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Legal 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 Caso Caso Ampla 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Clássico 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 Biblioteca 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 Ouvir 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 Diretor 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 Serviço 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 Exposição 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Cuidado 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 Por sorte Por sorte Clássico Clássico Biblioteca Biblioteca Ouvir 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 Diretor 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 exposição, exposição, as vezes, as vezes, cuidado, cuidado, cientista, cientista, opinião, 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 ciência, 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 enviar, 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 a fumaça, a fumaça, a fumaça, a fumaça, voluntário, 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 diligente, 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 mês, 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 atividade 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 famoso 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 pipa 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 opinião opinião cêntico 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 Voluntário Diligente Diligente Mês Mês Atividade Atividade Famoso Famoso Pipa Pipa Mandar 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 Escorrendo 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 Calendário 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 Ainda 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 Aben 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 Bambida 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 Cidal 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 Cidade Masculino 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 Convite 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 Mandar Mandar Escorrendo Escorrendo Calendário Calendário Ainda Ainda Senhor Senhor Aconselhar Aconselhar Bebida 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 Cidade Cidade Masculino Masculino Convite 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 Nuvem 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 Esturo 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 Facto 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 Criança 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 Saudável 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 Mãe 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 Ebanha 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 Neve Neve Deitar 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 Esqueço Esqueço Nuvem 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 Futuro 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 Fun Co Fat 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 Criança Soldável Soldável Mãe Mãe Abelha Abelha Nevado Nevado Deitar Deitar Esqueço Esqueço Durido 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 Pared 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 Diferença 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 Ovo. Ovo. Poema. 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 Partida. 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 Como. 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 Tor. 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 Lembrar. 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 Xampu. 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 Durido. Durido. Pared. Pared. Diferença. Diferença. Ovo. Ovo. Poema. Poema. Partida. Partida. Como. Como. Tor. Tor. Lembrar. Lembrar. Xampu. Xampu. Passado. 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 Velozes. 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 Remédio. 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 Castanho. 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 Vesibu. 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 Capacete. 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 Capacete Sugerir 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 Segredo 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 Barato 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Passado Passado Velozes Velozes Remédio Remédio Castanho Castanho Vesibol 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 Capacete Capacete Sugerir Sugerir Segredo 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 Barato 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Mudança 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 Conjunto Conjunto Respeito 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 Pugas 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Fogo 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 Clutar 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 Queluroso 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 Ilha 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 Milho 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 Mudança Mudança Conjunto Conjunto Respeito Respeito Pogás Pogás Todo o mundo Todo o mundo Fogo Fogo Clutar Clutar Queluroso Queluroso Ilha Milho 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 Fraco 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 Impression 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Imagina 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 Museu 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 Parece 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 Natureza 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 Tigela 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 Passar 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 Questão Questão Fraco Fraco Impression 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 Com licença Com licença Imagina Imagina Artur Museu Museu É É É É É É É É S. Natureza. Natureza. Tigela. Tigela. Passar. Passar. Distrito. Distrito. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Metade. 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 Chivoso. 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 Rectângulo. 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 Círculo. 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 Chão. 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 Azul. 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 Solitário. 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 Banulho 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 Distrito Distrito Porquê? Metade Metade Chevoso Chevoso Retângulo Retângulo Círculo Círculo Chão Chão Azul Azul Solitário Solitário Banulho Banulho Classe 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 Frio 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 Banulho 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 Manter 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Solta 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 Sombrio 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 Olá 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 Histórico 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 Classe Classe Frio Frio Venha Venha Manter 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Solta 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 Sombrio Sombrio Olá Olá Histórico Histórico Vestir Sussurro 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 Pressa 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 Rir 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 Lição 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 Reciclar 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 Anjo 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Deixei 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 Clic Estranho 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 Sussurro Sussurro Pressa Pressa Rir Rir Lição Lição Reciclar Reciclar Anjo Anjo Esta noite Esta noite Deixei Deixei Clique Clique Estranho Estranho Através 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 Personagem 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Próprio 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 Ator 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 Logista 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Escriturário 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 Comunicar 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 Programador 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 Dor, através, através, personagem, personagem, dor de dente, dor de dente, próprio, próprio, ator, ator, lojista, lojista, lugar, colocar, lugar, colocar, escriturário, escriturário, comunicar, comunicar, programador, programador, informação, 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 poupar, 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 emprestar, 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 programa, 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 Okans, 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 orgulhoso a principal a principal volta 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 seco 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 lua 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 informação informação poupar emprestar 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 programa programa alcance alcance orgulhoso orgulhoso a principal a principal a principal volta volta seco 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 lua lua pópto 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 construção 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 IMPLORAR TODO FRIADO 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 OI 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 Exame 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 Saltar Saltar Mestre 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 Pinista 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 POPTO POPTO Construção 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 Implorar Implorar Todo 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 FRIADO 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 OI OI Capa Exame 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 Saltar Saltar Exame Exame Pinista Ensolarado 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 Aguarde 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 Bola 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 Para 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 Local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet descobrir 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 retorna 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 cavalo 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 retorna relatória relatório 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 toque 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 Ensolarado Ensolarado Aguarde Aguarde Bola Bola Para Para Local Na rede internet Local Na rede internet Descobrir Descobrir Retorna Retorna Cavalo Cavalo Relatório Relatório Toque Toque Névoa 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 Advogado Em 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 Rabo 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 Perder 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 Choc 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 Reinha 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 Importante 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 Irmão 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 Névoa Névoa Advogado Advogado Em Em Rabo Rabo Perderes Perderes Porcento Porcento Choque Choque Rainha Rainha Importante Importante Irmão 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 Difícil 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 Treze 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 Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Meio Maio 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 Tornar-se 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 Máquina 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 Ciclo 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 Refeição Refeição Minguei 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 Esposa 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 Difícil Difícil Treze Treze Eu mesmo Eu mesmo Meio Meio Tornar-se Tornar-se Máquina Máquina Ciclo 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 Refeição Refeição Minguei 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 Esposa 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 Sobrevivência 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 É durável É durável É durável Graficum 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 Febre 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 Caro 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 Pecear 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 Desperdício 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 Fritar Nascermos 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 Sobrevivência Sobrevivência Adorável Adorável Gráfico Gráfico Febre Febre Caro Caro Passear Passear Mover Mover Desperdício Desperdício Fritar Fritar Nascermos Nascermos Movies Coca 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 Bilhete Sentir 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 Igreja 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 Obedecer 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 Introduzir 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 Cheio 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 Quadra 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 Planeta 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 Bilhete Sentir Sentir Igreja Igreja Obedecer Obedecer Introduzir Introduzir Cheio Cheio Tamanho Tamanho Quadra Planeta Planeta Salve 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 Engenheiro 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 Temperatura 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 Buraco 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 Sair 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Eutronicum 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 Novo 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 Briente 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 Esquerda 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 Salve Salve Engenheiro 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 Temperatura Buraco Buraco Sair Sair Nas proximidades Nas proximidades Eltrónico Eltrónico Novo Novo Brilhante Brilhante Esquerda Esquerda Excelente 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 Presidente 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 Outro 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 Pro 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 Turents 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 Durante Suave 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 Aceita 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 Elétricum 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 Nome 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 Torcer 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 Excelente Excelente Presidente Presidente Outro Outro Peru Peru Durante Durante Suave Suave Aceita Aceita Elétricum 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 Já, 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 como, 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 claro. Claro, 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 bolo, 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 bolo. Objetivo. 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 Selvagem. 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 Sinto-as. 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 Queimar. Queimar 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 Lidan 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 Ferranvia 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 Já Já Como Como Claro 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 Bolo 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 Objetivo Objetivo Selvagem Selvagem Simples Simples Queimar 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 Lida Lida Ferrovia Ferrovia Poluir-se 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 Procurar 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 terra, 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 viagem, viagem. Viagem, viagem, brilho do sol, brilho do sol, brilho do sol, brilho do sol, atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Frente. 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 Bem-vinda. 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 Pintura. 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 Relaxar. Relaxar. Relaxar Relaxar Poluir-se Poluir-se Procurar Procurar Terra Terra Viagem Viagem Brilho do Sol Brilho do Sol Atrás Atrás Frente Frente Bem-vinda Bem-vinda Pintura Pintura Relaxar Relaxar Tesouras 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 Dragão 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 Engraçado 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 precisar 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 estrada 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 rápido 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 clima 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 sonolento 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 cão 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 ordem 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 tesouras 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 dragão dragão engraçado engraçado precisar 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 estrada estrada rápido 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 clima 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 sonolento 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 cão 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 ordem 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 canto 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 Quer canta, quer canta, quer canta, nublado, 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 nublado. Perno, perna, 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 clube, clube, clube. Acontecer. 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 Estar. 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 Escritório. 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 Corredor. Corredor. Corredor Corredor Prejuízo 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 Canto Garganta Garganta Nublado Nublado Perna Perna Clube Clube Acontecer Acontecer Estar Estar Escritório Escritório Corredor Corredor Prejuízo Prejuízo Veículo 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 Enquanto 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 Artista 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 Plus Veículo 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 Baixa Árvore 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cumprimentar 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 Ponto 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 Juntos 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 Veículo Veículo Enquanto Enquanto Artista Artista Local 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 Baixa Baixa Árvore Árvore Cartão 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 Juntos. Subtrair. 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 Símbolo. 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 Nós. 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 Acreditam. 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 Lirio. 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 Rico. 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 Eros. 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 Feliz Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Sem 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 Subtrair Subtrair Símbolo Símbolo Nós Nós Acreditam 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 Lírio Lírio Rico Rico Arroz 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 Feliz Feliz Fazer compras Fazer compras Sem 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 Questionário 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 Dinheiro 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Obrigado 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 Noite 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 Shopping 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 Coração 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 Conectar 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 Exemplo 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 Questionário Questionário Dinheiro Dinheiro Período de Férias Período de Férias Nave Espacial Nave Espacial Obrigado Obrigado Noite 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 Shopping Shopping Coração 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 Conectar 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 Amarelo 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 Boa, boa, boa. Significar, 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 significar. Longe. Longe, loge, loge. Ter, 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 ter. Lento, lento, lento. Correr. 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 Avião. 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 Razão. 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 Amarelo. 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 Importam. Importam. Boa. Boa. Significar. 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 Longe. Longe. Ter. Ter. Lento. Lento Correr Correr Avião Avião Razão Razão Aqui 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 Segurança 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 Falhou 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 Luta 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 Balve 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 Rota 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 Escorregar 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 Acima 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 Solve 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 Solved Solve I I I E Aqui Aqui Segurança Segurança Falhou Falhou Luta Luta Balve Balve Rota Rota Escorregar Acima Acima Solgade Solgade I I Construir 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 Sepultura 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 Inventar 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 Deus 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 Bravo 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 Linha 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 leve 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 saúde 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 evento 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 construir construir sepultura sepultura inventar inventar Deus Deus Bravo Bravo linha 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 eu 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 leve 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 tributo saúde evento evento um mercado um mercado um mercado Mercado Favorito 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 Quaçar 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 Neve 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 Teste 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 Motorista 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 D D D D Indiano 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 Internet 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 Morando 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 Mercado Mercado Favorito 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 Teste Motorista Motorista D D Indiano Indiano Internet Internet Morando Morando Mensagem 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 Borda 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 Ganhar 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 Adiante 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 Sorte 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Uralha 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 Orelha Cedo 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 Vender 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 Querida 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 Mensagem Mensagem Borda Borda Ganhar Ganhar Adiante Adiante Sorte Sorte Além disso Além disso Orelha Orelha Cedo 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 Vender Vender Querida 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 Temer 1x Net Oanec de neve Oanec de neve Oanec de neve Hamburger 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 Ásia 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 Inteligente 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 Plantar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Seu 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 Nubuloso 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 Violento 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 Tipo 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 Oanec de neve Oanec de neve Oanec de neve Que Ambro Algum Oanec de treze Oanec de neve Infon É A Meio ambiente Céu Céu Nubuloso Nubuloso Violento Violento Tipo Tipo Sopa 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 Escolher 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 Honesto 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Tráfego 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Você 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 Usualmente 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 Tulescópio 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 Rosa 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 Sopa Sopa Escolher Honesto Honesto Qualquer coisa Qualquer coisa Tráfego Tráfego Em linha Rita Em linha Rita Você Você Usualmente Usualmente Telescópio 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 Rosa Rosa Lila Mas Thosecópio E Sua Sua ada A CIDADE NO BRASIL